A Polícia Civil do Estado do Acre, através da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, após uma investigação que teve início ainda no mês de janeiro deste ano, conseguiu desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes aqui do Estado para outros estados do país. Ontem, quinta-feira, dia 27, quatro pessoas foram presas após a investigação. O detalhe, segundo o delegado, é que essas investigações começaram em janeiro deste ano, após a apreensão de quatro quilos de material entorpecente que estariam indo daqui para Goiás. Essa investigação teve início em janeiro, com a apreensão de quatro quilos de entorpecente e uma transportadora de carga em Rio Branco. Essa carga estava sendo remetida para Goiânia e, a partir das investigações, foi possível descobrir que havia, na verdade, uma rede voltada para o tráfico de drogas que agia na região do Alto Acre, iniciando na cidade de Assis, Brasil, e que fazia o transporte desse entorpecente para Rio Branco e depois para outras cidades do país. Na ação de ontem, foram presas sete pessoas, três delas em flagrante delito. Durante as buscas e apreensões foram encontradas drogas, foram encontradas munições e foi encontrada uma quantidade irrelevante de dinheiro. E agora essas pessoas estão à disposição do Poder Judiciário. As investigações vão ter continuidade. E essa ação aconteceu no âmbito da Operação NARC, do Ministério da Justiça, que é uma ação que visa coordenar e unificar as ações de combate ao tráfico de drogas que estão sendo realizadas pelas diferentes unidades da Polícia Civil do país. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos R$ 6 mil, drogas, munições e aparelhos celulares. Três pessoas foram conduzidas em flagrante delito para a Delegacia de Assis, Brasil. A ação ocorreu no âmbito da Operação NARC 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas de Inteligência da Senasp. Segundo informações, mais pessoas ainda podem ser presas porque essas investigações elas devem permanecer não só aqui no estado do Acre, mas também em outros estados onde existe aí toda essa cooperação em prol desse trabalho contra o narcotráfico. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta Alerta.